A mostra de pôsteres aqui do 2º Fórum de Educação Profissional e Tecnológica está bem diversificada. Aqui nós temos trabalhos sobre essa área de meio ambiente, ecopedagógico. Aqui fala um pouquinho da história e da cultura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Aqui tem de Minas Gerais. Vou falar com essa moça aqui. Olha só como ela está vestida. Está realmente chamando a atenção de muita gente aqui na feira. Me explica direitinho como é esse teu trabalho e por que você está assim. Eu estou vestida assim, na verdade, porque é um cosplay. Geralmente quem gosta de cosplay também gosta de RPG, que é o nosso trabalho sobre RPG. Então, nosso trabalho, ele queria provar que os RPGs eletrônicos, eles podem ser usados na educação matemática. Eu estou achando muito legal aqui a exposição de vários EFs. Tem cultura, tem muita coisa aqui. O evento está muito bacana. Estamos muito felizes de receber o Brasil e o mundo aqui em Santa Catarina. Tem muita coisa interessante, muita coisa para aprender ainda. Só agradeço por estar aqui, a nossa Mãe Natureza. Ceará! Ceará! Interessante. Tanto se foram, é uma coisa muito diferente. Uma oportunidade única de estar conhecendo várias culturas, pessoas diferentes e estar aprendendo mais.